Você vai estar tendo esse pedestal e estar fazendo... Tá. E aí? Oi! E aí? Deixa eu apresentar pra vocês como vocês se chamaram, meu nome é Daniel Murilo, eu não trabalho, não estudo e eu sou comediante. Essa é a piada. É triste falar isso, né? Poxa, eu sou comediante, ele falou, sério? Não, engraçado. Poxa, pra ser sério, eu não tava aqui, né? Aí tem amigo que ia acabar com a minha empolgadão, eu falei, pô mano, eu sou humorista agora, aparecendo na televisão, fazendo show por aí, sou humorista, né? Essa bosta que você faz, qualquer coisa consegue fazer. Esse negócio da risada é fácil. Eu não acho, porque a gente quer ser engraçado e irrita, né? Sabe aquela pessoa que gosta de fazer piadinha em duplo sentido toda hora? Tipo, toda hora, você não pode falar nada da pessoa. Aí eu sentei ali... Então você sentou, né, danado? Qualquer assunto que você fala vira um filme do Alexandre Frota na cabeça da pessoa. Qualquer assunto, você pode chegar e falar qualquer coisa. Você pode chegar e falar, pô, ontem enterraram minha mãe. Estão enterraram na velha, hein? Minha mãe morreu, Caetano, tentando enterrar... Se eu fizer uma pergunta pra você, você me dá? Aham. Se eu te fizer uma pergunta pra você, você me dá? Você não gosta então da noninha? Ah não, peraí. Mas a dananinha... A dananinha é a dananinha, caramba. É bom até você ficar grande. Acabou. Até ficar grande. Toca uma pra mim? Toca uma guitarra pra você. Você gosta de verdura? Gosto muito. Você gosta de verdura? Não. Era isso? Não, não, não. Você tá só bebendo agora? Só. E aí? Já comeu? Ganhou de carça curta agora, moço. Minha prima. Não, só... Não gosto, gente, sim. Como eu falei, eu sou humorista, não ganho muito dinheiro, é triste. Eu pego muito ônibus. Eu não sou daqui, eu sou de Sorocaba. Não sei se aqui é assim, mas lá em Sorocaba, no terminal de ônibus, tem mais pomba do que gente, velho. É muita pomba. Eu odeio pomba, porque pomba é um bicho escroto, folgado, porque aquela bosta, aquele bicho tem asa e não voa. Ele fica andando na sua frente, assim, aí você não vê se tá andando, você tropeça na pomba, você vê andando assim... E a pomba fica meio puta com você, a pomba fica... Eu tenho a sensação que se a pomba pudesse, a pomba fazia assim pra mim... Odeio pomba. O que eu odeio mais que pomba é gente que pede dinheiro no terminal, gente que pede dinheiro não sabe o que falar pra você. Dei uma senhorinha pra mim outro dia, batei em mim e falou... Ei, mocinho, me dá um real que Deus vai te dar em dobro. Pô, Deus vai me dar dois reais? Dois reais eu dou pra senhora, né, mano? E que lógica é essa, me dar que Deus dá em dobro? Pô, se for assim, a senhora tá precisando mais que eu, me dá a senhora cinquenta reais. Deus dá em dobro, olha que benção, velho. Mas o... O que eu falei de pegar ônibus, que eu acho muito ruim de pegar ônibus, lá em Sorocaba, assim, quem pega muito ônibus é muito maloqueiro, sabe? Maloqueiro, assim... Sabe esse cara muito maloqueiro, que usa o boné enterrado na cara, assim? Tá um calor do caramba, ele tá com uma jaqueta enorme, com uma cruz na costa, que eu tinha escrito RACIONAIS. Sabe? Eu tava no ponto de ônibus, assim, tranquilo, assim... E o cara começou a encarar muito, eu... Sabe como o cara tá encarando que você não consegue não perceber que ele tá olhando pra você? O cara tava muito assim pra mim... Aí eu juro que eu dei uma olhadinha de canto de olho, falei, de canto de olho, assim, sabe? Eu só olhei, assim, de canto, assim... Quando eu olhei, assim, ele falou, que foi, que foi, que foi, que foi, que foi, mano? Perdeu o cu na minha cara, mano? Aí eu fiquei tenso, sabia de que dava, mas que perdia, né? Eu falei, tem que ver isso aí. Aí eu fiquei preocupado, mas eu falei, não vou deixar assim, eu vou olhar bem na cara dele. Falei, ô, 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 ô... Não, meu cu que eu perdi na sua cara não, mano. Se fosse o meu, você ia ter barba. Nojenta essa, né? Qual que é a pior coisa que pode acontecer quando você tá dentro do ônibus? É quando tem alguém com... Lutando música alta, isso me incomoda. Funk. Funk, sertanejo, essas músicas... As pessoas te encoxando no ônibus não é péssimo? Pior, isso é pior. Aquelas pessoas que é encostada gente. Encoçando. Ainda mais quando o cara tá encoxando, ele tá tremendo. Sai daqui! O que que te irrita quando você tá esperando o ônibus? A demora. Frio, vento, poeira. Os repórteres chatos que nem vocês vão ficar fazendo esses enquetes aí. Nada do ônibus chegar. Eu sou o diretor da Catrax. Bacana, vocês aplaudiram... Tá. E assim, eu sou humorista e não faço muita coisa na minha vida. Eu fico reparando assim. Tem uma coisa que eu reparo muito, que me incomoda, que é espirro. Espirro é uma coisa que incomoda, né? Tem gente que vai espirrar e começa a chamar atenção pro espirro dela, sabe? Parece que ela vai espirrar uma coisa importante pra você. A pessoa vai espirrar e começa a fazer um... Pra que fazer esse show pra espirrar, que é que eu aplaudo depois que você espira e dá raiva? Tem um outro espirro que é o contrário desse, que é uma pessoa que vai espirrar e não há nenhum sinal que ela vai espirrar, sabe? Ela espirra do nada. Ela tá do seu lado e não faz um... Ela não faz um... Corre, gente, que eu vou espirrar, não. Ela tá do seu lado e ela tá assim... Tchimba! Dá um susto, dá uma raiva, acha que é pegadinha. Você acha que o Ivolanda espirrou do seu lado, não tá batendo? Tem um outro espirro que é mais estranho. Você vê uma pessoa que tem espirro mudo? A pessoa vai espirrar e ela faz assim... Não, eu fico preocupado, você tá espirrando até no AVC. E avisa a gente aí, chama a ambulância, não. Porque eu acho que a pessoa que espirra mudo, ela devia espirrar em linguagem de sinais, surdo-mudo, essas coisas, sabe? Pra você entender o que tá acontecendo. Essa coisa é mais ou menos assim... Ah, saúde, né? Minha mãe, quando vai espirrar esse trem, ela espirra um atrás do outro, sabe? Ela não para, parece que tá dando um combo do Street Fighter, sabe? Ela não para, quando vai espirrar, ela... Atchim! 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 Aí eu fico agoniado, porque não sei a hora que eu falo saúde pra ela, sabe? Eu fico... Sa... Sa... Ah, droga! Eu tô vendo que tem que dar um jeito, fazer um... Saúde! Tem um jeito de falar saúde pra mãe, né? Mas tem outro que é mais nojentinho, se tiver alguém assim, sei lá, com nojo... Desculpa aí, sabe? Sabe quando você vai espirrar e só sai pelo nariz? É tenso, né? Você espirra e faz... Aí escorre... Você tem qualquer salgada na boca... Tem uns que faz bolinha, faz... Aí sem desespero, você não sabe o que você faz, tem que limpar, você pega... Aí as pessoas viram que você espirrou... Viram que você limpou... Tá lá! Nessa hora você tem que dar um jeito, falar... Ah, esqueci meu celular no bolso... Ah, não tá nesse bolso, aí caiu... Precisa gostar da ideia do meu vô... Meu vô quando espirrava assim, ele usava o lenço... Só tinha jeito que ele fazia depois, que ele pegava o lenço e fazia assim... Pra que olhar, mano? Ele veio a sorte no ranho, né? Que eu espirrava... Viva cada momento! Muito obrigado, gente! É isso que eu tinha falado pra ter, muito legal, muito obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado! Muito bom, Maninho!